Na multicultural Freguesia Lisboeta de Arroios, o Partido Livre conseguiu o seu melhor resultado nas legislativas de há dois anos, com 6,27% dos votos. O próprio deputado único do Partido da Papoela é freguês, numa zona onde se pode encontrar gente de todos os géneros e origens, Rua da Palma acima, Avenida Almirante Reis abaixo. Acho que a razão por que o Livre tem bastantes votos na Freguesia de Arroios tem a ver com o facto de ter sido uma freguesia, como as outras aqui a Limítrofes, São Vicente e Penha de França, em que também temos bastantes votos, para onde a certa altura os jovens começaram a vir viver, porque eram freguesias que ainda eram baratas na cidade de Lisboa, quando nos anos 90 e depois no início dos anos 2000 a cidade começou a ficar muito cara. Nesta área central da capital portuguesa, o Livre ficou mesmo à frente da CDU, do Chega, do PAN e do CDS, embora a Junta de Freguesia seja atualmente dirigida por uma presidente democrata cristã, eleita pela coligação Novos Tempos. Pode ser do Nepal, pode ser do Bangladesh, pode ser de outra parte qualquer, eles estão a fazer aquilo que em tempos os meus, quando vieram da aldeia, também fizeram, que é encontrar o seu caminho na cidade e a maneira de concretizar os seus sonhos e os seus filhos muitas vezes já são miúdos lisboetas como eu fui nesta colina. Seja um bocado otimista pensar isso, mas acredito que as pessoas convivendo com a multiculturalidade percebam que isso é um fator agregador e positivo para o país e para a comunidade local e não um risco como outros partidos, principalmente de extrema direita, querem fazer as pessoas se crerem. Acho que pode ser por aí, acho que é uma possibilidade. É um bairro muito bom para se viver, é um bairro de fato que você anda em todos os lugares e a gente de todos os lados e isso enriquece muito a vida local. Eu acho que esta zona é uma zona muito diversa, muito multicultural e acho que por isso os partidos que representam esta diferença e a defendem como uma riqueza têm a maior expressão aqui nesta zona. Eu vivo aqui temporariamente, mas sinto esta grande riqueza de nacionalidades, de culturas e isso é muito rico e acho que o livre consegue defender este aspecto. Estamos numa freguesia, a Freguesia de Arroes, que tem um mosaico cultural muito grande e mesmo por esse mosaico acho que é normal que esta representatividade partidária seja muito vincada nesta freguesia. Estamos numa freguesia que abrange quase todos os tratos sociais, uma quantidade, quase uma centena de culturas diferentes, de vários povos e é normal que essas pessoas procurem em pequenos partidos, em grandes partidos, aquilo que os mais representam, consoante aquilo que os partidos também fazem transmitir cá para fora.